Tem carnaval fora de época em Ribeirão Preto, a festa marcada para o próximo dia 2 de setembro contará com trios elétricos e grandes nomes do Axé. O evento é no estádio Palma Travassos e a venda de ingressos para o RP Folia segue a todo vapor. Os convites podem ser adquiridos através da plataforma Blue Ticket ou na loja física oficial do evento, que fica no shopping Guatemi. As pessoas estão um pouco ansiosas para o retorno de uma micareta em Ribeirão Preto, desse formato do carnaval fora de época. E acho que eles podem esperar uma estrutura bacana, com segurança, com muito, vamos falar assim, Axé, tudo que um carnaval fora de época precisa. Trio elétrico, abadá, a gente tem o bloco, tem o camarote, área de alimentação e tudo mais que um folião que está acostumado atrás do carnaval fora de época espera.